We have subtitles in English, in Spanish, in Russian, in French. Enjoy! A sombra de talento, que eu felizmente descobri no finalzinho do ano passado. E ainda estou procurando palavras para descrever a experiência de ouvi-lo, né? Eu acho que é difícil para todo mundo. Descrever qual que é o sentimento quando você ouve o Dimesh cantando. E eu vou aqui hoje, de novo, ver uma apresentação dele. A música chama... Ainda estou gripado, pelo que vocês estão vendo. A música chama Seafo Passion. Uma apresentação que eu não sei... Ele fez em Soshi. Uma performance de Soshi. Muitas pessoas me recomendaram. Eu estou procurando seguir as recomendações numa ordem não tão cronológica, mas dentro do que eu acho... Na verdade, eu não tenho muito critério. Eu estou indo escolhendo vídeos... Que é dentro das sugestões de vocês, né? E vou reagindo. É a primeira vez que eu vou ver e ouvir essa apresentação. Então, vai ser uma total surpresa. Realmente, não preciso mentir para vocês que é a primeira vez que eu estou vendo, para causar uma sensação de first reaction, qualquer coisa do tipo. Não tenho o menor interesse nisso. Não tem por que fazer isso. E realmente, vai ser a primeira vez que eu vou assistir. E sim, vamos ver porque o Dimesh é sempre uma surpresa. Vamos lá ver como que essa joia chamada Dimesh vai se apresentar. Dimesh vai se apresentar. Essa sensibilidade, né? Essa voz grave dele tem um registro muito, muito bonito. Dime, 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 dime. Uma voz profunda, uma voz grave, muito brilhante. A voz profunda, uma voz profunda, uma voz profunda, uma voz profunda. Uma voz profunda, uma voz profunda. Uma voz profunda, uma voz profunda, uma voz profunda. Uma voz profunda, uma voz profunda. Uma voz profunda, uma voz profunda, uma voz profunda. Uma voz profunda, uma voz profunda. Oh, 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 oh Todas as flores são merecidas Elas e mais, aplausos e filhos Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido The Mesh é singular É único Eu realmente Eu recebi o primeiro impacto do SOS Recebi um segundo impacto Mas já sabendo que eu ia escutar absurdos Eu ia escutar coisas de altíssimo nível E ainda assim, sempre me surpreendendo muito Reagi ao Opera 2 Opera 2 E agora vim para o Sea for Passion Já sabendo que eu ia ver, obviamente, uma apresentação Muito impressionante Mas o The Mesh é o The Mesh Então ele sempre nos surpreende O que eu escutei hoje foi Uma série de novos recursos técnicos Que ele não tinha mostrado Nas duas músicas anteriores O The Mesh é um assombro Ele é um alienígena Ele é alguma coisa Que não é da Terra Ok? Ele é um anjo Como algumas pessoas dizem Eu sei que ele não é da Terra E isso eu acho que está todo mundo de acordo Mas, de qualquer forma, ele é sensacional Ele é uma aula De como cantar bem Como se expressar diante do público Como se apresentar ao vivo Como comunicar com o corpo Com os olhos Com as expressões Como fazer o público entrar dentro da música O The Mesh é uma aula E, em breve, tem mais Fiquem comigo aqui Porque, em breve, tem muito mais The Mesh E teremos outros cantores também É isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Sugiram mais músicas Sugiram alguma mudança Que vocês gostariam de ver Comentem Critiquem Está aberto A tudo Que Vem a agregar Para a gente receber Cada vez mais informação A respeito de música boa A respeito de boa cultura A respeito de excelência Como é o The Mesh Acho que esse canal é feito E eu me propus A tocar o barco em frente Para ver cada vez coisas melhores A gente está com muita coisa Muita carga negativa nesse mundo E eu acho que Cantores e vozes Como o The Mesh Trazem leveza Para a nossa vida Trazem a perspectiva de que Tem como Ter coisas belas Na vida Cada dia mais Preenchendo Ao invés de carga negativa Como a gente sempre recebe De todos os lados É isso aí Vejo vocês na próxima Tchau 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 Tchau